E aí, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal Podcast Sul, o nosso encontro com as novidades dos times do Sul do Brasil, um canal que é específico para falar das equipes do Sul, em especial Atlético Curitiba, Grêmio e Internacional. Neste vídeo eu vou contar o que eu sei sobre a possibilidade de franquias da NFL, ou melhor, de donos de franquias da NFL, investirem no Atlético, no modelo de SAF aqui do futebol brasileiro. Mas antes eu quero pedir duas coisas a você, like e inscrição no canal é muito importante e se você puder, pegue o seu aplicativo bancário, aponte para esse QR Code e faça uma doação de qualquer valor, para ajudar a fomentar a existência e a continuidade aqui do nosso Podcast Sul. O Podcast Sul, você já sabe, fala dos times do Sul do Brasil e um dos assuntos que mexeu com a comunidade atleticana nos últimos dias, foi a possibilidade de um investidor da NFL, ou dono de uma das franquias da NFL, fazer um aporte e comprar a SAF do Atlético. As informações ainda estão desencontradas, mas pelo que vazou, seria o modelo até aqui mais próximo do ideal divulgado pelo próprio clube, né, quando teve interesse em fazer e apressar através do conselho a sua SAF. É bom lembrar que o momento político do Atlético hoje é outro, mas a intenção da principal cabeça do clube, Mário Sosco Petraria, segue a mesma. E claro, já temos uma experiência olhando SAFs no entorno aí do que tem acontecido no futebol brasileiro, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e também o Coritiba, que é da mesma cidade e portanto tem seu modelo. Todos esses modelos citados, mesmo do Red Bull Bragantino, mesmo o do Bahia, são diferentes do que pretende o Atlético. E através de um contrato com o Bank of America, que lá nos anos 90 trabalhou no futebol brasileiro, e eu já vou lembrar para você essa história, o Atlético pode ter a sua SAF vendida a um investidor de um dos times da NFL, e isso não tem nada a ver com a liga propriamente dita, muito embora ela, a NFL, esteja muito próxima do Brasil, investindo por aqui, vai trazer um jogo para cá. Recomendo até que você dê um pulo no meu canal particular, na Pua Almeida, e dê uma olhada lá, procure aí no YouTube, dê uma olhada lá no que eu conto para quem gosta de futebol americano, dos detalhes do jogo que virá ao Brasil. Mas qual é a ligação que une essas duas pontas? O Bank of America ofereceu a investidores norte-americanos a compra da SAF do Atlético, e um dos nomes que surgiu foi do Zig Wilf, que é o proprietário do Minnesota Vikings, uma franquia que tem tradição, tem força na NFL, já foi quatro vezes ao Super Bowl, não ganhou nenhuma até aqui, e tem a possibilidade de fazer este aporte, foi ofertado a possibilidade dele investir no Atlético ao Zig Wilf. Ele tem já negócio com time de futebol, com o Orlando City, fez uma compra de um brasileiro, o brasileiro dono da Wysap, que nesse momento me foge o nome, era o dono do Orlando City, revendeu a boa parte do percentual ao Zig Wilf, que agora tem também o Orlando City, e inclusive o Alexandre Leitão, que é o novo profissional do Atlético para a gestão do futebol, era do Orlando City. Coincidentemente, ele deixou o City na troca, na mudança de proprietário, né? Então ele não chegou a trabalhar diretamente com o Zig Wilf, mas enfim, são pessoas que se conhecem e que de alguma forma se relacionaram nestes investimentos. Portanto, o Minnesota Vikings, que é uma franquia bem sucedida, ela é rentável, é uma franquia que tinha, inclusive na NFL, uma perspectiva de na temporada 2023-2024 chegar aos playoffs, mas sofreu com duas lesões, olha aí uma coincidência com o Furacão, né? Acabou perdendo o Justin Jefferson, seu principal recebedor em muitos jogos, e mais recentemente o Kirk Cousins, que é o seu quarterback para o resto da temporada, então enfraqueceu muito e pode não fazer pós-temporada, mas eles têm um sistema de trabalho bem satisfatório, o Jefferson é considerado hoje o melhor recebedor da liga, né? Tem um salário altíssimo, esteve aqui no Brasil, é muito amigo do Vinícius Júnior, eles sabem fazer esporte, né? O Zig Wilf tem essa propriedade. Outro nome é o do Clark Hunt, que também é proprietário de uma franquia famosa, essa até mais bem sucedida nos últimos tempos lá na NFL, Clark Hunt é o proprietário do Kansas City Chiefs, o time de Patrick Mahomes e também do Travis Kelsey, o namorado da Taylor Swift, e que é o atual campeão do Super Bowl, chegou a cinco finais consecutivas de conferência, que seria o equivalente ao Brasileirão deles, o Super Bowl é mais próximo a Libertadores, eles também têm as divisões que é como se fossem estaduais, né? E o Clark Hunt também esteve na pauta, de acordo com o que foi ventilado por aí, nenhuma dessas informações está 100% confirmada, até porque tudo escorre muito em sigilo. O Bank of America tem oferecido a SAF do Atlético a investidores americanos, isso é um fato, inclusive, já confirmado pelo clube, e a informação que surgiu de que o Petralha iria aos Estados Unidos acabou não se confirmando, mas representantes entraram em contato, não é algo que deva acontecer pra tão já, não é algo que deva acontecer tão cedo, que tem uma série de gatilhos a serem resolvidos. O momento político do Atlético, ele é muito positivo. Pela primeira vez em muitos anos, o Mário Sosso Petralha abriu a possibilidade de outrora opositores entrarem no clube, convergiu, sentiu a fragilidade da saúde dele e da ausência dele no clube enquanto ele se recupera, né? Já está com quase 80 anos, mas se recuperou durante toda a temporada, não teve naqueles pares de diretoria um pulso mais firme, uma condição melhor que ele mesmo desejava no ano que está se encerrando, e acabou compondo com nomes importantes no Atlético, Ademir Adur, Enio Forneia, Henrique Gaedi, que havia sido candidato de oposição, quase o derrotou numa eleição passada, compôs, trouxe todo esse pessoal pra dentro e agora há um novo momento de conselho. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, na aprovação da ideia inicial da SAF do Atlético, havia a determinação de que nunca, jamais, em tempo algum, se vendesse mais do que 49% do controle do clube. Isso é um fato muito importante e muito discutido, eu particularmente acho que as equipes que estão bem estruturadas, todas elas, tá? Todas elas, sem exceção, Cruzeiro, Coritiba, Bahia, esses grandes clubes vasco que acabaram vendendo a sua Botafogo, né? Acabaram vendendo a sua SAF em 90%, 95%, valores muito menores, pra mim, cometeram erro de desespero. Clubes que estão há mais tempo melhor estruturados, como é o caso do Atlético, não tem a mesma urgência. O que o Atlético quer com uma SAF é dar um salto ainda maior de rendimento. Não que falte dinheiro, hein? O Atlético tem dinheiro, tem uma negociação muito boa construída pra dívida da Arena, né? Costurada aí com o Name Rights, com uma série de acordos, vendeu vários jogadores, entre eles Vitor Rocha, uma fortuna que ainda vai entrar no Furacão. Então, uma boa gestão fará com que o time tenha poder de fogo pra contratar. Se tiver boas escolhas no futebol, vai ter resultados. Mas o Petralha defende que esse modelo tá chegando, tá batendo no teto, porque é um clube que fica num centro menor, que tem uma torcida menor do que as outras grandes torcidas brasileiras. É uma grande torcida, mas não é a torcida do Flamengo, por exemplo, ou mesmo a do Vasco, que é a quinta do Brasil, e que quando uma SAF compra o clube, tá investindo nisso. Então, o Petralha pretende dar esse salto com uma SAF. Só que, no atual momento do futebol brasileiro, você compra marcas iguais ou até maiores que a do Atlético, em termos de repercussão, de mídia, de posicionamento no centro do país. O Cruzeiro é um clube historicamente maior que o Atlético, com uma torcida maior que a do Atlético, e foi vendido a preço de banana para o Ronaldo Fenômeno e um grupo de investidores que trabalha com ele. Então, o Petralha entende que precisa vender, mas, neste momento, é muito difícil que você venda apenas 49%. E aqui já vem a lembrança do Bank of America, lá dos anos 90, com o Vasco da Gama. Por quê? Naquela ocasião, o Bank of America fez um tratado de exploração da marca do Vasco, com o Vasco, mas não tinha controle da gestão. E deu errado. No começo foi até bom, foi positivo. Vasco chegou à decisão da Mercosul, ganhou a Copa Libertadores, chegou a ganhar o Brasileiro de 2000, mas, aos poucos, a relação foi esgarçando com o Eurico Miranda, o dirigente da época, já falecido, e acabou mal, acabou em discussão judicial essa parceria do Vasco. O modelo atual é um pouco diferente, mas tem isso de similar. Uma SAF explora a marca do clube no futebol. O grande aditivo de qualquer clube é a sua marca, a sua torcida, a sua camisa. Ninguém vai mudar as cores do Atlético para verde e branco quando comprar, porque isso é desinteressante para o mercado. Mas você pode ter a exploração disso por muito tempo. A SAF, hoje, todas as SAFs que vieram, incluindo o Grupo City no Bahia, vieram ainda de uma forma meio experimental. Cada uma tem um modelo um pouco diferente. A do Curitiba, por exemplo, é de um grupo de investidores brasileiros que está conhecendo o mercado. Esperava-se muito mais do Bahia, porque o Grupo City já sabe fazer futebol. Acabou não indo bem nesse ano. É o grupo mais experiente e, mesmo assim, comprou muito mais do que 49% do clube baiano para fazer a gestão. Então, hoje, você encontra ainda produtos iguais ou melhores que o Atlético. Vou dar um outro exemplo, que está precisando desesperadamente de socorro e que é um clube historicamente maior que o Atlético. Está num centro melhor, tem mais torcida. O Santos. O Santos acaba de ser rebaixado à segunda divisão, mas tem uma marca mundial, através de Pelé, de Neymar, de Robinho, da sua torcida que está no centro do país, né? Que é considerada uma das menores em São Paulo, mas ainda assim muito grande em todo o Brasil. O Atlético tem um alcance mais regional. Paraná, sul do país, um pedacinho, um ou outro espalhado, mas nada que seja uma grande torcida nacional. Então, a marca do Santos hoje está baratíssima. Não estou dizendo que vai ser negociada por pouco preço, porque Marcelo Teixeira, o presidente histórico do clube, está voltando ao Peixe agora. E é um cara que conhece também, tem dinheiro e conhece de gestão de futebol. Porém, estou dizendo que para um investidor ainda não é tão atrativo pegar 49%. E nesse momento político do Atlético, pode ser que seja necessário fazer uma adequação em conselho da aprovação do modelo de venda. Isso é um ponto importante. Ao convergir com opositores, Petralha vai ter a chance de também passar aí aos poucos um modelo de gestão para pessoas jovens, pessoas que estão interessadas em participar da vida do Atlético e de convencê-los amistosamente de que talvez o clube precise abrir mão do controle das suas ações para que um investidor venha até o Brasil e compre o furacão. Eu não gosto do modelo que você abre mão. Nós temos o Green Bay Packers na NFL, que é muito bem sucedido, é uma das franquias mais vitoriosas e pertence à comunidade. E temos toda a liga alemã com limitação de 49%. Inclusive, recentemente, a própria Bundesliga foi vendida em 20% para investidores, o que gerou muita discussão. Agora, você não pode perder o espírito do futebol, que é exatamente pertencimento da comunidade. Então, não acho que alguém vai descaracterizar nenhum clube, não vão transformar o Atlético num clube verde e branco, nem mudar de nome, mas acho que a comunidade precisa ter a gerência nisso. E, neste momento, convencer o investidor disso é bastante difícil. Essa missão vai caber aí ao Petralha, ao investidor, se ele quiser comprar mais desse percentual. Falaram-se em alguns números, eu já ouvi 51% pelo valor de 3 bilhões de reais e já ouvi 40% pelo total de 3 bilhões de reais, o que daria, nesse caso, numa conta rápida de cabeça, 1,4 bilhão de reais pelo 40%, e não 3 por 40%. 3 seria o valor total. E eu posso dizer, por exemplo, que o Kansas City Chiefs está avaliado em 2 bilhões de dólares, né? É a franquia mais vitoriosa nos últimos anos na NFL, está avaliada em 2 bi de dólares, o Atlético estaria avaliado em 3 bi de reais, né? Então, estamos falando aí de uma diferença de 7 bilhões. O que faz sentido se olharmos todos os cenários. Então, portanto, acho que esse número de 3 bi para o total do Atlético, ele faz sentido numérico. E também não é um dinheiro tão impossível para que um americano venha ao Brasil explorar isso. Tenho certeza que nos próximos dias, com a entrada do novo ano, com a nova gestão participando a cada vez mais, nós vamos ter outras informações, mas essa negociação está correndo. Ah, e o Bank of America? Ele é aquele responsável por buscar os investidores. Evidente, vai ter alguma participação nisso, mas ao contrário do que aconteceu com o Vasco, ele não será gestor deste fundo, né? Que o Atlético pretende aí trazer para o Brasil. Vejo como o melhor dos cenários até hoje da SAFs, mas ainda aquém daquilo que o futebol brasileiro pode, só que dificilmente vai atingir se não houver um acordo para uma liga. As franquias da NFL valem tanto, porque a liga é única, ela fatura pensando no todo, ela distribui para o mundo pensando no todo, e o futebol brasileiro ainda está longe disso. Você gosta da ideia do Atlético ter um investidor ligado ao futebol americano, aos empresários americanos? Acha que essa é a saída para que o Furacão possa competir, entrar de vez nesse seleto grupo aí que hoje tem Flamengo, Palmeiras, né? Como os mais ricos, sempre teve São Paulo e Corinthians, e tem, por exemplo, o Atlético Mineiro com o seu mecenato? Deixa comentário aqui, compartilha esse vídeo, se tiver dúvida, mande para cá também, a gente tenta bater mais um papo aqui no seu podcast sul. E claro, like no vídeo, inscrição no canal e colabore com o valor que você puder pelo Pix, através do nosso QR Code. Voltamos aqui a qualquer momento, hein?